Estamos aqui numa festa na Tasquinha dos Coelhos entre amigos e estamos a engariar fundos para salvar a vida ao Fábio. Uma campanha que o Jornal das Notícias tem vindo a fazer ao longo destes últimos 2, 3 meses. Está tudo a correr bem, felizmente, e estamos à espera do resto do pessoal, que devem estar brevemente a chegar. Por isso que fico para a posteridade, que está tudo a correr muito bem e vai correr ainda melhor e o Fábio vai ser salvo por nós. Já que as autoridades o não fizeram, e quando digo às autoridades, digo todos os consul, embaixador, estou a falar da TVI, da SIC e da RTP, que se recusaram a dar qualquer tipo de ajuda ao Fábio, mas nós portugueses, cá em Londres, não estamos a dormir. Por isso o Fábio está brevemente salvo. Obrigado e boa noite. Legenda Adriana Zanotto